Olá, meus gelináticos, tudo bem com vocês? Aproveitar que a pessoa está se sentindo diva, né? Estou divando em casa, minha cabeça está tão linda e hoje eu não vou sair. É um dia que a pessoa vai sair e a pessoa não arruma o cabelo. Também arrumar pra quê, né? Não dá pra arrumar muita coisa, não. Então hoje que a pessoa vai ficar em casa, ela está divando em casa. Gente, eu amei. Eu vou parar de preguiça e fazer isso mais vezes no meu cabelo. Quem disse que cabelo com Enem não pega caixinho? Olha. Tá isso. Tem resenha aí no canal pra vocês, tá? É do modelador da Inresistível Me. Tá bom, meninas? E a resenha é maravilhosa. Olha. Olha. Olha os modeladores. Tá. Mas vamos deixar de balabar porque o assunto não é modeladores. O assunto é creme de pentear. Pois é, meus amores. Não trago muito vídeo pra vocês de creme de pentear, de finalizadores. Eu vou tentar trazer mais pra vocês. É porque eu não uso. Quando eu compro um finalizador como esse daqui, que eu tenho que fazer resenha pra vocês, como esse daqui, que é de Argan, ela é da Fashion, eu só vivo nele e acabo esquecendo de comprar outros pra testar nem nada. Esse daqui já é já mais ou menos o meu quarto frasco. E ele é tão cheiroso e não pesa nos fios. Eu gosto muito dele por isso. Por ele não pesar nos fios, tá? Se eu não me engano, eu paguei nele mais ou menos uns 13 reais. E em breve ele vai estar lá na nossa lojinha Lili Bonita Cosméticos. A loja, só pra lembrar, está em manutenção por enquanto. Mas em fevereiro ela já vai entrar no ar aí pra vocês, tá? Então, vamos lá falar de creme de pentear, porque eu não vim falar do óleo de Argan, acabei fazendo resenha dele do mesmo jeito. Tá valendo? Tá. Então esse aqui é um dos finalizadores que eu uso, que é o reparador de pontas revitalizante Argan com mod Tati, né, que é da Fashion. Gosto e muito. E o cheirinho é maravilhoso. Eu boto só um pouquinho nas pontas mesmo do cabelo e ele não pesa os fios. Olha isso. Ha! Linda! Vamos ver lá. Bom, eu quero falar pra vocês de creme de pentear, coisa que raramente eu não faço vídeo. Eu acho que eu nunca fiz vídeo pra vocês de creme de pentear, né? E tem um que eu tô usando, que eu comprei pra testar. Quando eu comprei os produtos pra loja da Cana Xion, eu pedi a minha cunhada esse aqui pra incluir, tá? Pra eu testar, pra ver se eu ia gostar e tudo. Como geralmente eu agora lavo meu cabelo, deixo ele secar o natural e não uso mais escova e nem chapinha. Raramente agora eu tô usando minha escova rotativa. É, eu tô usando muito creme pra pentear. E o legal, eu passo ele bem pouquinho nos cabelos e ele não pesa, tá? Eu já percebi isso. Geralmente eu quero sair de rabo de cavalo. Então eu boto minha franja pra trás e prendo meu cabelo e ele não... O cabelo não fica, aquele cabelo pesado, sabe? Como alguns creme de pentear ficam. E o creme de pentear que eu tô falando é este aqui, Penteou da Cana Xion, tá? Claro que só podia ser da Cana Xion, que é uma marca que eu gosto muito. E não se preocupe que eu vou trazer ainda a resenha pra vocês do Vitaminada, do Coco Bom e do Chiquete com Banana, tá? Cês sabem, né? Minha vida, como aconteceu nesses últimos meses, ficou tudo meio atrasado. E eu vou trazer pra vocês em breve, tá? As três resenhas dos três lançamentos aí pra vocês. O Penteou, tudo em um. Ele é creme de pentear sem enxágue, tá bom? Ele diz aqui que desembaraça, ele deve fazer fitagem, ele é antifriz, é, rapidação, condiciona, uniquitação, definição, é, Dai Alfer, que eu não faço a mínima ideia o que seja, e máxima maciez. Ele é um pote de um quilo que vocês encontram mais ou menos na faixa etária de R$ 7,90 a R$ 10,00 ou até a R$ 15,00, dependendo da sua região. Tem lugares que vendem até R$ 15,00 os produtos da Candechon. Mas vale super a pena, porque por tudo tem um quilo, né? Então aqui dá pra usar muito. Eu não uso muito o pino de pentear, é raramente eu usar. É por isso que meu pote ainda tá cheio, certo? Eu uso, eu acho que no máximo uma vez na semana, eu lavo meu cabelo duas vezes na semana, eu uso mais ou menos uma vez na semana ele. E eu gosto, bastante. Ele, ser cheiroso, ele não é uma natação consistente. Dá pra vocês verem, né? Que ele não é tão consistente assim, mas é uma natação super cheiroso aí. Pra vocês que reclamam muito do cheiro do Enê, eu vou dar uma dica a vocês. Quando vocês terminarem de lavar o seu cabelo, que vocês fizerem todo o processo de lavar, retirar o Enê, hidratar e condicionar, a dica é o seguinte, passa um pouquinho dele em todo o cabelo, tá? Ou você pode deixar ele agir por três minutinhos e retirar, ou pode deixar que ele não vai pesar nos fios. Agora passa bem pouquinho pra não pesar nos fios. E o cheiro vai ficar no seu cabelo. Eu gosto muito de fazer isso de vez em quando. Apesar que eu não tenho muito problema, assim, com o cheiro em relação ao Enê. Não me incomoda e ninguém nunca reclamou. Então, eu acho, eu fico assim, surpresa quando a Hermina fala, ai, o que eu faço pra tirar o cheiro do Enê do meu cabelo? A outra dica pra vocês tirarem o cheiro do Enê é vocês usarem essência. Sabe aquelas essências que fazem vela, sabonete? Vocês podem usar essência, tá? Misturada junto com o Enê, que vai ajudar mais aí, facilitar a deixar um cheiro mais gostoso nos cabelos. Bom, esse aquele pitiá caiu como uma luva na minha mão. Ainda mais naqueles dias que a gente tá com pressa e o cabelo não tá cooperando, a gente passa ele um pouquinho. Sabe, aquele dia que você, o cabelo não tá cooperando e você vai lá, lava o cabelo e quer sair. Ai, mas vai virar uma bucha. Esse crime aqui é daqueles dias que me salvo. Então, eu passo ele nos meus fios e saio, linda e morena, e o cabelo fica um espetáculo. Gostei muito. É uma dica legal que eu venho trazer pra vocês. Eu encontrei manteiga de carité, óleo de argã e colágeno, tá? O penteou da Canechon. Como eu já falei, ainda que não mostra, se fala muito assim, o modo de usar, é você realmente passar pouquinhas de quantidade, mecha por mecha, tá? Espalhando bem nos fios e passa um pente pra auxiliar a espalhar mais aí o creme nos seus cabelos, tá? Creme de pentear, sem enxágue, tudo em um Canechon. É para ser deixado no cabelo sem medo de ser feliz. Pois não precisa enxaguar. Além disso, é mil e uma utilidades. Seus diversos benefícios, vezes a utilidade, oferecem para seus cabelos tudo o que ele precisa. Em apenas um produto, não é o máximo? É o máximo sim. E antes que vocês me perguntem, as meninas do liberado e não liberado, essa linha nova da Canechon, todas elas são liberadas, tá? Então, fique à vontade aí para usar, porque o meu cabelo, meu amor, não tem essa. Tudo que vier, ele aceita, tá? Mas como agora tem esse negócio de que é liberado ou não liberado, eu tenho que dizer se a máscara é liberada ou se a máscara não é liberada. É neste nível, tá? Diquinha para vocês, creme de pentear da Canechon, ou penteou, que é um dos meus queridinhos, gosto muito, tá bom? E o preço dele é bem baratinho, porque aqui, aqui, meu amor, eu só trago produto BBB para vocês e são sensacionais, tá? Então é isso aí, se vocês viram no canal, se inscreva, tá? Dê seu like, porque com o seu like é que eu fico feliz em saber que você está gostando da baiana aqui, né, da sua maluca que só fala tá, 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 tá e prometeu que em 2019 a maluca o remédio já começou a fazer efeito. Prometeu que em 2019 ela ia diminuir mais o tá, mas tá difícil, muito difícil, né? Cô de diano, meu amor, e dia a dia? Tem que ter alguma coisa, é tá. Antigamente era o né, agora é o tá, tá? E a gente vai tá, tá se entendendo aí, tá? Relevem, relevem a pessoa, amor. Então é isso aí, meu amor, e se inscreve no canal, dê seu like e ative o sininho para que o YouTube avise que tem meu link toda semana para vocês, tá? E se prepare, porque vem novidade por aí. Então até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.